Pessoal, um shopping atacadista pegou fogo nessa madrugada em Maringá. A gente vai entender um pouco dessa história com o Emanuel, que tem mais informações pra gente, pra trazer pra nós aqui agora. Chega mais, Emanuel. Exatamente, já são as imagens, você chamou agora um pouquinho, são impressionantes. Desde as 3 horas da manhã, o fogo consome pouco mais da metade desse shopping, que é um dos maiores, não só de Maringá, mas da região também. É aqueles shoppings de atacadão, sabe? Onde outros lojistas vão pegar roupas, pois é. Aí tá a estrutura, as chamas, que passam a ser controladas graças à atuação do Corpo de Bombeiros, desde as 3 horas da manhã. E é um local extremamente frequentado, a sorte é o fogo ter começado de madrugada, quando não tinha ninguém. Então não há informações sobre pessoas feridas. A informação é que o Corpo de Bombeiros deve juntar ali especialistas pra ter uma ideia do que pode ter acontecido. Não se sabe se foi um curto-circuito, é uma das principais linhas de investigação, que pode ter dado origem. Fato é que ninguém ferido, mas o prejuízo financeiro e material é muito grande. Foram pelo menos 100 lojas que ficaram completamente destruídas. O fogo consumiu bastante rápido. A informação que me passam aqui, Jasson, e quem tá com o balanço geral, é que esse shopping tem cerca de 16 anos. Um dos mais tradicionais, com muitos lojistas. Então ainda hoje, a nossa equipe, que está em Maringá, acompanhando desde o início tudo isso, vai trazer informações atualizadas. Agora, 100 lojistas perderam tudo. A informação que eu recebi também, Jasson, é que a administradora desse local, desse shopping, deve prestar todo o socorro e também o apoio aos familiares e às vítimas que tiveram aí o prejuízo financeiro. Vamos ver como que vai acontecer nas próximas horas, mas de qualquer forma, ainda hoje, mais informações. Legal, Emanuel. Emanuel, então, trazendo informações pra gente agora do que aconteceu de madrugada, né? Trazendo essa situação aí, informando a gente. E daqui a pouco nós vamos até Maringá também pra atualizar toda essa situação. Lá muita gente perdeu o seu trabalho, né? Não pôde trabalhar, além das perdas materiais que tiveram lá, né? Claro. A gente vai voltar já já. Agora a gente vai dar um pulo lá em Maringá, porque é o seguinte, pegou fogo lá num shopping atacadista nessa madrugada lá, e a gente vai ver como é que tá toda essa situação com o Evandro Mandador, que vai atualizar pra gente as notícias de Maringá. Tudo bem, Evandro? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, o Corpo de Bombeiros continua trabalhando para conter o incêndio que começou durante a madrugada. Por volta de três e meia da madrugada, neste shopping atacadista que fica aqui na cidade de Maringá, às margens da PR317, na saída pra Campo Mourão. Mas o shopping fica muito próximo ao perímetro urbano aqui de Maringá. Mais de 40, entre eles, Corpo de Bombeiros, Brigadistas, pessoas que estão aqui no local, estão tentando combater esse incêndio de grandes proporções. Neste shopping, que emprega mais de 600 funcionários, possui mais de 160 lojas, e pelo menos 110 lojas teriam sido atingidas direta ou indiretamente pelas chamas. Olha lá um princípio de incêndio que a gente mostra agora ao vivo, o Corpo de Bombeiros fazendo esse trabalho de combate, mas boa parte, mais de 50% desse shopping, foi atingido pelo incêndio. Mais de 14 caminhões pipas estão aqui no local, auxiliando os caminhões do Corpo de Bombeiros pra combater esse fogo aqui. Algo realmente assustador, viu, Jasson? Infelizmente, o shopping foi praticamente todo consumido pelo incêndio. Não se há ainda a informação de como começou o incêndio, mas sabe que foi durante a madrugada, o vigia que estava aqui sentiu o cheiro de fumaça, acionou o Corpo de Bombeiros. Mas quando o Corpo de Bombeiros chegou, o incêndio já estava tomando conta de todo o shopping aqui, viu, Jasson? A informação também é que ninguém se feriu. Tem um hotel aqui logo atrás do shopping, mas as pessoas conseguiram evacuar esse hotel sem que ninguém ficasse prejudicado aí em relação ao incêndio. Todos saíram ilesos desse incêndio aqui em Maringá. Mas o trabalho vai continuar durante toda a tarde. Aquela caixa d'água, vou ver se dá pra mostrar a imagem, aquela caixa d'água já se secou, né, já terminou, acabou a água por conta que já foi toda utilizada. Os caminhões-pipas vão e voltam a todo momento, trazendo esse apoio aqui para combater o incêndio nesse shopping aqui em Maringá, Jasson? Tá certo, Evandro. Obrigado pelas suas informações atualizadas, aí falando ao vivo com a gente diretamente de Maringá. Não houve vítimas, né? A gente tá com essa seca toda que a gente tá vivendo, a água acabou. Situação complicada e muito trabalho para os bombeiros lá em Maringá.